Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant E o doce natureza Boa em adeus Aquela promessa E último estrela Caminho sem pressa Estado de graça Graça é ser feliz Lembro por certo de tudo o que quis De todas as selvas Caminhos que fiz Em todas as vidas Eu fui aprendiz De tiga na terra Que é luto e movida Rima com fera, profunda ferida Olhares despertos Procuram o céu Mistérios brilhantes Por trás desse véu É puro milagre Encanto é partir Amor de verdade E eterno sentir Que sinto ao ver-te Caminhas sem pressa Caminhas sem pressa Te último estrela Caminhas sem pressa 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 De última estrela, de última estrela, de última estrela Conto contigo dos pés à cabeça, canto contigo doce natureza Boem adeus àquela promessa, de última estrela, caminho sem pressa Estado de graça, graça é ser feliz Lembro por certo de tudo o que quis, de todas as selvas, caminhos que fiz Em todas as vidas eu fui aprendiz Nunca chega na terra, que é luta e movida A rima confere a profunda ferida Olhares despertos procuram o céu Mistérios brilhantes por trás desse veu É puro milagre, encanto a partir, amor de verdade Eterno sentir, que sinto ao ver-te Caminhas sem pressa, caminhas sem pressa De última estrela Caminhas sem pressa, caminhas sem pressa Caminhas sem pressa, caminhas sem pressa Caminhas sem pressa, caminhas sem pressa Bota a caminha, bota a caminha De última estrela De última estrela De última estrela De última estrela Conto contigo dos pés à cabeça Conto contigo dos pés à cabeça Conto contigo dos pés à cabeça Conto contigo dos pés à cabeça